Nosso Redentor foi preparar Nosso Redentor foi preparado Na terra, tesouros não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu onde Cristo já está Ao lugar onde iremos descansar Desejamos ir ao céu onde Jesus subiu Desejamos ir ao céu onde Jesus subiu Nós a vemos de sempre reinar Vamos nós a lhe cantar Novos hinos de louvor Ao Cordeiro que veio nos salvar Desejamos ir ao céu onde Jesus subiu Desejamos ir ao céu onde Jesus subiu Que alegria será Quando nós nos encontramos mais Quando nós nos encontramos mais Quando nós nos encontramos mais Quando nós nos encontramos mais